Autoração A autoração de DVD consiste em implementar as funcionalidades, como os menus estáticos, menus animados, legendas e etc. Utilizaremos o DVD Styler para fazer a autoração de um projeto. Iremos conhecê-lo e aprender a utilizar suas ferramentas para criar um menu de DVD com seleção de cenas. Ao iniciar o DVD Styler, aparece uma janela de boas-vindas, na qual definiremos algumas informações para a criação do DVD. Em rótulo do disco, você define um nome para este projeto. Em Capacidade de disco, definimos se o disco é de 4.7 GB ou um Double Layer de 8.5 GB. Em Qualidade do vídeo, podemos definir a qualidade em Kbits por segundo, ou deixar que o software defina automaticamente. Em Formato de vídeo, escolhemos se o vídeo será PAL 720x576 ou NTSC 720x480. Em Proporção, podemos criar um DVD com resolução padrão, escolhendo 4x3 ou widescreen, escolhendo a opção 16x9. No formato do áudio, escolhemos o formato de áudio do DVD. Se temos um projeto já criado, podemos abrir usando Open Project, através da opção Open an Existing Project File. Após definirmos as principais informações para a criação do DVD, clique em OK. Começaremos criando um plano de fundo para o nosso projeto. Clique em Planos de fundo. Escolha um dos vários modelos presentes no software. Para aplicá-lo, clique duas vezes sobre ele com o botão esquerdo do mouse. Agora iremos inserir os vídeos. Clique em Navegador de arquivo. Selecione o vídeo desejado e o arraste para o storyboard. Repita esse processo para todos os vídeos que você deseja inserir. Agora iremos inserir os botões. Clique em Botões. Aqui temos diversas opções de botões. Iremos escolher um para dar play no DVD todo, isto é, o botão que irá tocar o DVD inteiro. Clique no botão e arraste para o menu. Clique no botão. Agora clique em outro tipo de botão. Este usaremos para chamar cada vídeo, ou seja, selecionar as cenas. Ajuste o tamanho do botão clicando na sua extremidade e arrastando para que fique de acordo com o tamanho do menu. Copie este botão. Desta forma estaremos aproveitando ele para criar os outros botões referentes aos outros vídeos. Ajuste o tamanho do botão. Agora clique com o botão direito do mouse sobre o primeiro botão. Clique em propriedades. Na opção pular para definimos qual vídeo este botão irá chamar. No campo aparência temos a opção de cor da borda. Através deste campo podemos definir a cor do botão quando ele estiver normal, quando estiver destacado e quando estiver selecionado. ele ficará branco, quando passar o mouse sobre ele, caso esteja no computador, e quando clicarmos, ficará vermelho. Repita este processo para que os outros botões, lembrando de trocar a opção pular para de acordo com o vídeo que você deseja chamar. E aí E aí Neste botão, em pular para, selecionaremos o primeiro vídeo e deixaremos a opção Tocar todos os títulos habilitado, pois este será o botão responsável por tocar todo o DVD. Para gerar este projeto, clique em Gravar. Aqui podemos definir o diretório temporário destinado para os arquivos temporários para a criação do DVD. Aqui selecionaremos a opção Criar imagem ISO, mas você poderia gravar o DVD para uma mídia, selecionando a opção Gravar. Para começar a criação, clique em Começar. Aqui visualizamos o processo de criação do DVD. Esse processo pode demorar mais de uma hora, dependendo do tamanho dos vídeos. Música 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 Música